Fala galera, sou o Nenê Bonilha, jogador de Fortaleza, passando aqui para agradecer a Juliana por esse presente, por esses olhos terapêuticos. Eu como atleta não posso tomar qualquer remédio, por causa que pode dar no dobe. Como eu estava com uma gripe muito forte, ela acabou me presenteando com esses olhos e foi muito bom para mim. Em dois dias eu já estava muito melhor. Então eu indico esses olhos para vocês, quem tiver interesse procura a Juliana lá que ela faça mais informações. Valeu!